Eu quero ser um véi que nem horror E viver por amor a vaquejada Já deixa minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Sapato e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um véi que nem horror E viver por amor a vaquejada Já deixa minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver Põe rolar no chão No caminhão cê vem e rolar comigo Rolando bem seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Vida essa vida que eu vivo Rolando bem seus braços Eu vou esqueça tudo Vem correndo